Música Drogaria Ceparma, aqui tem farmácia popular! Medicamentos gratuitos para pressão alta, diabetes e asma. Basta apresentar receita médica, documento com foto e CPF. São várias as opções de fraldas adulto e infantil e uma linha completa de produtos infantis. Preços competitíveis! Dois endereços para melhor atendê-lo, Avenida Itaparque 3230 e Avenida Itaparque 4236. Drogaria Ceparma, fale com farmacêutico 4518 5038. Também atendemos Golden Pharma, Fácil Card, Vida Link e Cuidados pela Vida. Drogaria Ceparma, há oito anos cuidando de você e sua família.